Fala galera do nosso canal, eu sou o Rossi Eu sou o Juri, galera, antes de começar mais um vídeo de hoje, velho Você que é novo, se inscreve aí Gostou desse canal? Não gostou? Se inscreve, mano, clica no botão inscrever-se Vamos bater logo 4 bilhões, não custa nada Só você clicar aí no inscrever só pra ajudar a gente Demorou? A gente precisa bater 4 bilhões antes do final do ano Tem bastante coisa que a gente vai revelar com 4 milhões Só se bater antes do final do ano É isso aí galera, não esquece que aqui no vosso canal Aqui no vosso canal tem dois vídeos por dia, beleza? Às 10 horas da manhã e às 18 horas sai vídeo Então cara, tem que se inscrever e ativar o sininho Que daí eu... E aí o YouTube te avisa todo vídeo que sai do vosso canal, beleza? E a última coisa antes de começar o vídeo Onde esse vídeo é o melhor, é o mais engraçado Então velho, não perde, não pula nada E se inscreve E deixa o like também Você que não tem conta no Instagram, vai lá Criar a conta no Instagram Cria a conta no Instagram e me segue lá Porque vale muito a pena, eu passo vários ensinamentos Juninho, Mariela com dois Ls Melhor que ir na escola, meu Instagram O meu é João Rocini 7 Vai lá me seguir, mas vai pra escola, estuda sim Precisa, tem que estudar Meu, enquanto estiver no intervalo você vê Não, não pode vacionar na escola Sala de aula Então vai, vamos conversar E eu vou te explicar o que aconteceu aqui O Arthur tá fazendo uma dieta pra engordar Por que o Arthur não está aqui presente? É, porque é o seguinte Galera, o Arthur tá muito magrinho Muito, muito magrinho Pra quem não sabe, o Arthur pesa 54 Ele pesava 54 quilos Ele pesava 54 quilos Isso Com 1,80 Pra você ter noção Isso aí é tão magro Que até... Meu cachorro Minha irmã Que tem 11 anos Desse tamanho Pesa a mesma coisa 4 quilos a menos Eu acho Tô chutando Vai Tá, e de qualquer forma o Arthur vai ficar gordinho Pra você ter uma nação O nosso câmera pesa 3 vezes mais que o Arthur Ele pesa 154 E o Arthur 54 E o Arthur então Ele quer ficar gordinho Pra ficar melhor pra namorada dele E o Arthur tá fazendo uma dieta pra engordar Beleza, galera? Então a gente vai chamar o Arthur daqui a pouco Pra vir aqui E ele vai pegar no gol como se fosse um gordinho Vamos ver se ele vai sair bem ou não no gol E outra coisa Não é preconceito nem nada Você é bonito, gordo ou magro Isso aí, velho Não faz diferença nenhuma E... Só que a gente quer testar como o Arthur Como o Arthur vai catar no gol Quando ele ficar gordinho Mais cheinho, né? Vamos ver agora? Como vai ser agora o Arthur cheinho Olha como é que ele tá Só pro vídeo Levanta a camiseta, só pro vídeo Só pro vídeo Fica parado O Arthur vira você Essa que é a cena Agora vem cá Põe a mão na tela Põe a mão na tela Então bora lá Arthur ficou bem cheinho Vocês iram, né? Vamos ver O que você acha? Deixa aí nos comentários Vai catar bem ou não vai catar bem? Rossini Juninho versus Arthur cheinho Galera, o que que um cara que tá cheinho não tem? Muita agilidade Então ele já vai começar assim, ó Fazendo exercício Relar numa trave Relar na outra E aí sim defender no outro canto Então começa no meio, Arthur Vamos ver se ele consegue pegar igual pega cheinho Valendo É o melhor goleiro curtinho do Brasil Começou mitando Vai, mais três chutes meus Lembrando que quem perder Eu e o Rossini Ou o Arthur vai ter cachigo, hein? Por enquanto 1x0 pro Arthur Valendo, Arthur Tá aparecendo a valentina Relou Relou Ah, não chegou, né? Relou Tá mais lerdinho, né? Tá lerdinho, tá lerdinho Tomou gol 1x1 empate Valendo Relou Ela no outro 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 Droga 2x1 pro Arthur Dá, último chute meu Valendo Valendo Vai Levanta, Arthur Vamos Toma 2x2 Deixei empatado Rossini, por favor Não me decepciona Vamos lá Agora é minha vez Então Artur gordinho Vamos lá 2x3 Vai Pode ir Vai, chuta rápido Vai Vai perder, mano 3x2 pro Arthur 3x2 pro Arthur O Arthur tá com a vantagem De bola na praga E bola pra fora dele Vai, Arthur Pode ir Valendo Relou Não, pera Volta Vai, mano Claro, velho Vai Tá cheio de ocupada, Arthur Para, Arthur É? Vamos lá Tem que relar em duas traves Vale Relou em uma Vai ter que relar na outra Calma Aí, agora Tá lá Tá muito gordo Tá lerdo Não consegue chegar na bola Deixa nos comentários Se o Arthur vai ser um bom goleiro ainda Quando ele ficar gordinho, velho Valendo, Arthur Relou em uma Na hora que ele relar Tudo empatado Se você errar o Arthur Ganha o primeiro Se você quiser A gente ganha Nas mãos do Rossini Isso significa coisas ruins Valendo Valendo Uma Duas Bateu Perdemos Vamos lá, galera O primeiro desafio foi vencido pelo Arthur mesmo Cheinho Ele venceu Vamos lá Próximo desafio Então a gente tem que ganhar Senão a gente perde Deixa eu ver uma coisa que Que possa ser difícil Que possa ser difícil Para você que está cheinho Qual você acha que vai ser difícil Você fala assim Ah, é muito fácil para mim Porque eu sou magrinho Qual que é cheinho Cheinho Acho que é Como você é bom Que é magrinho Cheinho cheinho vai ser difícil Aquele que eu tenho que correr de lá Na hora que eu entrar na área Você chupa Valendo Chegar na área Eu chupo É, isso vai ser difícil hoje Um abraço é fofinho Vai Vai Nossa Valendo, Arthur Vai na hora que ele entrar na área Ah, velho Como é que você pega, Arthur? Como ele consegue pegar, velho? Nossa Vou ter que começar a pelar Caramba Mesmo assim ele está rápido Não é possível Mais três chutes, meu Se eu for fazer uns três Valendo Nossa Eu só achei que ia sair Mas eu bati perfeitamente A bola girando Saindo dele Sem chances nenhuma Vai lá Mais dois chutes Não Não O problema dessa batida, mano É que se eu bato Se eu bato É, se eu bato no meio Ele pega, velho É Vai, preciso fazer Para empatar Valendo Quase que ele chegou, velho Aí o outro Por um triz Ele não chegou Deixei empatado Dois a dois Rocine Pelo amor de Deus Decide O Rocine tem que fazer três Dois Ah, tudo gordinho Preparado Pode ir, valendo Agora ele entra na área Bate Nossa, que defesaça Ah não Meu Deus do céu Pode botar uma luvinha dourada Nossa, que o ortodão vai vim até aqui Porque ele sabe A luvinha dourada fofinha Nossa, que defesaça Ele relou a ponta Nossa Vai Arthur, pode ir Nossa, que nem porra Eu roubei nada Valeu Arthur Vai Arthur, você tem que defender uma Nossa, ele tá ficando lerde cansado Essa foi no meio Pulou lá então Última Tem miségra aí Vai 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 Arthur Dá um pique Pique Vai 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 Esse Esse aí era muito vantajoso pra gente Mano Então O Arthur tá de parabéns Porque ele não ganhou por um A gente precisava ganha isso pra ter a final Então agora vai ter a final Arthur Arthur, você tem méritos Porque tá catando muito Comprovando que o peso não tá interferindo Você vai escolher o último desafio Qual você quer? Quatro chutes Dois meus Dois do Rossini Galera Último desafio agora Pra finalizar Vão ser três chutes seguidos Pra testar a mobilidade e agilidade do goleiro Arthur Que tá um pouco acima do peso Não é porque ele quer aumentar o peso Rossini vai rolar as três seguidas Na hora que eu terminar de chutar uma Ele já tá rolando a outra O Arthur já tem que levantar Vamos ver Pra encerrar Ah não Tomou o outro Mentira O segundo gol ele tomou Porque ele não conseguiu levantar a tempo Dois gols Se o Rossini fizer, mano Pelo menos um A gente garante empate Ninguém paga castigo Se ele fizer dois O Arthur perde Bora lá galera Tudo nos meus pés agora então Arthur fofinho vai se ferrar Hoje sim O政 a veinticê Ai 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 här ушão Oi É isso aí galera, esse foi o vídeo, deixa os likes Tchau